A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO TEMOS MUITO TEMPO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, acho que tá tudo bem. E bem na hora. Estão chegando! Oh, Rose! Está mais animado do que eu podia imaginar. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à reunião da família Apple! O meu nome é Apple Jack e eu quero que saibam que planejei um grande dia pra todos! Vamos começar com uma corrida com obstáculos pros jovens e fazer polígios e coxa pros não tão jovens. E tem muito mais, gente! Divirtam-se! Uuuuh! Prima! Eu sei que não faz tanto tempo que a gente se vê, mas... Parece que demorou pra sempre! Eu tô doida pra te contar sobre a minha escola nova. E eu tô doida pra saber tudo! Bom, por onde eu começo? Tudo bem, no primeiro dia... Bebes! Que bom que você veio! Qual é? Eu perderia a chance de encontrar minha prima predileta? De jeito nenhum! Por que vocês não vão pra corrida com obstáculos? É que queríamos pôr o pop em dia primeiro! Não se preocupem! Vão ter muito tempo pras relações familiares enquanto disputam contra seus primos! Muito bem, pôneis! Prontos pra uma diversão? Nossa, aquela é a linha de chegada? Fica um quilômetro e meio daqui! Na verdade, é só a marcação de onde vocês seguem pro próximo trecho. Tem mais? Muito mais! Acreditem, eu montei uma coisa que vocês nunca vão esquecer! Depois da corrida de sete patas, vocês virão depressa pra cá, onde vão pescar massas! Aí vão dar voltas nessas árvores cinquenta vezes até ficarem bem tontos! Aí vão saltar esses obstáculos de madeira e aí tem o trecho final! Onde vocês vão equilibrar pratos enquanto dizem o pônei pafudo pegou um punhado de pesteiros pafudos várias vezes! O pônei que resiste mais ganha! É sério? É sério! Vamos, turma! Comecem a criar lembranças! Em suas marcas, preparar... Vai! Irá! Estão indo bem, pessoal! Eu vou checar a coxa! Desde quando você está com essa dentadura nova, tia Apple Souce? Uma dama nunca revela a idade dos seus dentes! Não revira os olhos pra mim, senhorita Apple Rose! As duas devem achar que eu esqueci o que fizeram com o meu parasol seis mil dois atrás! Usamos ela para abrir aquela vela pinhata! Apple Jack, encantada em ver você! Vai nos acompanhar pra fazer a colcha? Desculpa, tia Apple Souce! Eu tô ocupada, ocupada, ocupada! Mas podem começar! Ei, mas cadê as cadeiras de balanço? Me livrei delas pra dar espaço pra isso! Neste ano, vocês finalmente vão terminar a colcha! Terminar? Não vai ser emocionante! Como é que é? Eu disse, não vai ser... emocionante! Acho que sim! Se bem que me disseram que emoção demais pode ser um desastre pra essa minha compreensão jovem! Esse é o espírito! O que pode ela desce? O quê? Tanta amada! A sobrinha desalmada deve estar correndo com as primas! Como estão a Escuta Louie e a Sweet Bell? Legal! Você tá bem? Muito tonta! Ah! Você teve oito filhotes, não teve? Oh, com certeza! Escuta só, Apple Tati ainda é um bebê, mas como ela faz bagunça! Se divertindo? Com certeza! É melhor apresar o passo desses bolinhos! Enrola, dobra e empurra pra esquerda! Enrola, dobra e empurra pra esquerda! Enrola, dobra e empurra pra esquerda! Agora você! É isso aí, mantenham a linha de produção, garotas! Eu quero que cada Apple aqui tenha a chance de provar o melhor bolinho de equestre! O Fone e Pabudo pegou um punhado de pêssegos pocudos! Tem outra de flanco liso na sua escola? Tem! Duas! O Fone e Pabudo pegou um punhado de pêssegos pocudos! Querem ser postulantes? Com certeza! Legal! O Fone e Pabudo pegou um punhado de pêssegos pocudos! O Fone e Pabudo pegou um punhado de pêssegos pocudos! O Fone e Pabudo pegou um punhado de pêssegos pocudos! O Fone e Pabudo pegou um punhado de pêssegos pocudos! O Fone e Pabudo pegou um punhado de pêssegos pocudos! Eu também! Muito bem, Apple! Intervalo! Até que enfim! Eu não posso esquecer de gravar lembranças pro álbum da vovó! Nada de interessante ali! Nem ali! Nem ali! Vamos, Applejack! Pensa! Você tem que melhorar isso! Entendo que a mana mais velha queira que a reunião seja incrível! Mas aquilo era ridículo! Pensei que nunca teríamos um tempo pra conversar! E o seu minuto acabou! Os outros Apples estão esperando por vocês! Applejack! Não tive tempo pra bebes! Estávamos tão ocupadas com a corrida com obstáculos que nem conversamos! Terão muito tempo pra isso depois do passeio de carroça! Passeio de carroça? Muito bem, pessoal! Aproximem-se e peguem um lugar e deixem o resto por conta desses garanhões! Sei que todos deram duro pra deixar lembranças incríveis! E em todas as reuniões anteriores sempre fizemos um passeio de carroça relaxante e legal pela fazenda! Por isso, resolvi mudar um pouquinho as coisas e tentar algo um pouquinho mais animado! Vamos ao chão na estrada! Podem ir! Acabaram de ser polidos por um profissional! Afinal, pra onde aquela carota está mandando a gente? Pro pomar do oeste? Quê? Quê? Eu tava brincando! Nós não cuidamos desse campo desde que as árvores caíram, ele ficou cheio de... Nossa! Eu nunca tinha visto morcegos frugívoros! Ah! Não! Não! Tchau! Arruinado, tá tudo arruinado Ai, vovó, eu sinto muito mesmo Tudo bem, criança Não tá tudo bem Olha só pra isso O zelero e todos os meus planos pra uma reunião em família perfeita estão completamente destruídos Quem sabe isso seja uma coisa boa Como isso pode ser uma coisa boa? Oh, Applejack, você deixou a gente tão ocupada que não tivemos um minuto pra aproveitar a companhia do povo que veio aqui pra reunião É mesmo? É claro Ai, vovó Smith A senhora me deixou cuidar de criar grandes lembranças E a única coisa que todos vão lembrar a respeito dessa reunião É que ela foi a pior reunião de todas Oh, ei, calminha Todos continuam aí, não é? Ainda dá tempo de criarem boas lembranças É só dar uma chance pra eles poderem fazer isso A foto da família Acho que não pode ser na frente do celeiro neste ano A não ser que... Durma! Eu tenho mais uma atividade Applejack Confia em mim, vovó Smith Eu prometo que essa vai ser lembrada pelos motivos certos Um celeiro levantar Um, dois, três, já Nós juntos vamos levantar Um, dois, três, já Erga as vigas, vamos lá Todos nós vamos matelar Pega pelo braço e vem dançar Troca de par e vamos lá Vamos família Apple! Vamos fazer isso! Uh! Um celeiro levantar Um, dois, três, já Nós juntos vamos levantar Um, dois, três, já Com a madeira a estrutura já vem Trabalhando vamos nos dar bem Pega pelo braço e vem dançar Troca de par e vamos lá Um celeiro levantar Um, dois, três, já Nós juntos vamos levantar Um, dois, três, já Peguem as tábuas pra juntar Peguem todas sem parar Pega pelo braço e vem dançar Troca de par e vamos lá Vamos lá Apple! Fazer isso! Estamos em família aqui Trabalhando juntos bem aqui E com orgulho eu vou dizer É como os polis sabem fazer Cumprimente, chame o par Vem pro chão pra não se assustar Dance, faça alguém girar O celeiro vai ser o melhor que há Um, dois, três, já Um, dois, três, já Um, dois, três, já Vamos continuar! Um celeiro levantar Um, dois, três, já Nós juntos vamos levantar Um, dois, três, já Peguem todos seus pincéis Pintem da cabeça aos pés Pega pelo braço e vem dançar Troca de par e vamos lá O conselheiro a gente fez Sim, a gente fez Em grupo a gente terminou Muito bem O melhor foi a união Irmos de toda a nação E o que a gente construiu A família é por garantir Eu tô doida pela próxima reunião Eu também tô Mas é claro que vamos nos ver antes disso Com certeza Você conseguiu, Applejack Fez uma reunião que todos vão se levar para sempre Com alguns pequenos soluços pelo caminho É, só alguns Essa ficou ótima Legal! Querida Princesa Celeste Hoje eu aprendi uma grande lição sobre a família Que se você pensar a respeito É mesmo o primeiro grupo de amigos que você faz Acontece que quando você tá com gente que você preza Não é preciso muito pra tornar aquele momento memorável Até as mais simples atividades podem assumir uma importância muito grande E você vai descobrir que se lembra de quem Muito depois de já ter esquecido o quê? Da sua humilde e súdita Applejack!